As mensagens que a gente recebe todo dia, a gente lendo palavra por palavra, é como se fosse ele mesmo, né? Apenas sou intérprete, e através de mim ele fala, e as palavras que saem dele é dirigidas a qualquer pessoa que acredita. Nessa mensagem de hoje, dia 1º de agosto, ele diz que tudo será um paraíso no qual meus filhos possam viver eternamente. Quando surgiu o templo que para mim fizeram, lá estive pela primeira vez, é como se estivesse pessoalmente aqui falando, né? Onde encontrei não o que eu queria, mas sim o que eles queriam. Tão logo percebi que tudo aquilo foi para me desafiar. Um comércio que me deixou perpétuo. E é isso mesmo, meu filho, não sabes como significa isto para mim. Do mesmo jeito, hoje, a humanidade em si, pensa que eu estou nesses lugares que vem fazendo para mim, aumentando cada vez mais traidores e não adoradores. O meu templo, o meu templo, como aqui está, meu Santo Espírito, foi ele que iluminou para que teu filho viesse a fazer como ele quer. A obra que o meu Santo Espírito vem soprando, nessas estou presente, e não por um homem que quer se passar por meu servidor. São essas que mais me envergonham. Em nenhum delas presente estou. Quando meu inimigo quer fazer frente para comigo, ele dá um jeito de tirar o dinheiro até dos mais pobres que vivem na miséria. meu filho Pedro II, qual foi o rico que aqui veio te ajudar? Olha que Jesus faz essa pergunta. Qual foi o rico? Chegasse aqui na frente, o que é que tu precisa? Um, nenhum, até hoje, 42 anos. Então, você vê que não é eu que estou pedindo, nem eu que estou de mim mesmo falando isso. e diz, bom, rico que aqui veio te ajudar. Se não fosse as pessoas que venho escolhendo, tu, meu filho, não terias condições. E é uma realidade, né? Chegamos aqui com a mão na frente, o tatrais, sem ter condições nenhuma. Veja que tudo o que é meu é feito com sacrifício. E como foi com sacrifício, né? Não exigi um lugar de luxo para nascer. O mesmo é o que irá acontecer tão logo. Só vou dar espaço aonde não houver exploração em meu santo nome. Do jeito como vim pela primeira vez, virei na segunda, para transformar esta terra como eu a criei. Sem mais exploradores, tudo será um paraíso no qual meus filhos possam viver eternamente. sem esses que se dizem meus servidores, porque na igreja deles lá não estou. Eu sou a fonte de luz, a deles é exploração com os mais pobres. Foi assim quando entrei no templo que para mim fizeram. Viu que não esperava o desrespeito para comigo. Como agora vem acontecendo. Este é o mundo no qual vem caminhando tudo pelo dinheiro, que mata muitas vidas inocentes. Que só eu posso dar o jeito e isso tão logo irá acontecer com a minha segunda volta. Jesus e Pedro II. Quando Jesus entrou no templo, ele disse que pela primeira vez, momento eles quiseram expulsar Jesus, quando ele falou que ali cumpria-se a profecia. Mas que ele viu foi comércio lá dentro, de animais, pássaros. E agora o que ele está vendo? É a mesma coisa. Tanto faz a católica como as outras, é a mesma coisa. A exploração demais. A injustiça é tanta e tanta que quando ele disse meu filho, tu tens que ficar aqui, aqui em Taquara e fazer a minha igreja. Ah, eu não dei. Pensei três vezes, não. Eu digo, prefiro passar fome, mas desobedecer, eu desobedeço. E a gente levou quatro anos para fazer a igreja de São Pedro. Mas não era aquela. A injustiça foi tão grande que estava pronta. Ali na minha casa vieram fazer uma reunião. é o Frei Antônio e mais os seus ministros vieram dentro da minha casa e disseram assim, olha, tudo aquilo está lá. Botou no papel na minha presença. A igreja é de, pertence a Santo Inês. O terreno pertence a Santo Inês. Os bancos pertencem a Santo Inês. Quando ele chegou, falou, diga, opa, o teclado lá é meu? Aí você viu que as coisas, o teclado é meu. Então tire o que é teu. Porque lá dentro ou tu joga esse livro no lixo ou não entra mais lá dentro. Isso é justiça de um sacerdote da igreja católica? Isso é justiça? E chamam eu de mentiroso que eu sou grosso? É isso aí. Dizem que depois de fazer tudo o que eles queriam. Tudo. E ainda, na porta, quando saiu, ainda me chamou de, não sei como é lá o nome que ele falou lá. Hã? Ah é, Varumão, psiquiatra. Eu pensei que era para fazer pesquisa do livro. Ainda agradeci. Você vê como grossos são eles. Estudaram filosofia, teologia, estudaram não sei quanta coisa. Mas para sacrificar uma pessoa inocente como estava eu, ainda debochou de mim na hora da saída. E dizer que a igreja católica tem piedade é uma igreja de Deus, era, não é mais. Era. Não é mais. A não ser como a nossa aqui e tantas outras que ainda devem estar existindo. Então, a justiça é demais. Faz um tempo que cabe não sei quantas mil pessoas. Sabe, que quanto mais pessoas, mais dinheiro dá. Isso é casa de Deus? Onde é que ele nasceu? Nasceu num palácio? Nasceu numa casa enorme? Nem isso serviram para Deus. Nem isso. Serviram onde estavam os animais. Está lá, vai nascer lá, ó. Agora eles querem se aparecer. Como ontem vocês viram a inauguração de um templo. Que quanto custou aquilo ali e o suor dos pobres que derramaram? Quantos? Assim é também a nossa. Igrejas somos nós, gente. O povo de Deus escolhidos somos nós. Porque como ele diz aqui, meu filho, tu não tinha condições de fazer. Como não tinha mesmo? Não tinha condições nem de pegar um ônibus. Como é que eu ia fazer? Então tudo isso aqui é o povo que deram, que ajuda sem pedir. E eles não têm vergonha, eles pedem mesmo. Ajudar. Ajude, ajude. Já não sabe onde botar dinheiro. E ainda dizendo que isso aqui é uma loucura. Eles vão ver o que é a loucura. Isso aqui é tudo obra pelo poder do Espírito Santo. Graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus botou na minha mão. Porque ele conhece um por um. Ele sabe quem é sincero e quem não é. Ele sabe com quem está trabalhando. É isso, gente. a gente vai completar 80 anos. Fevereiro, 80 anos. A metade só trabalhando para Deus. Mais da metade só trabalhando para Deus. Quem é que faz isso? Desprezar o mundo. Desprezar tudo. Tudo. Só trabalhar para Deus. Quem é que faz isso? E ainda eu sou louco. Só que este louco tem o maior livro de todos os tempos. É a palavra viva de Deus. Este louco aqui tem a assinatura de Deus que nenhum teve. Nenhum. Nem Abraão, nem Moisés, nem Elia. Nenhum deles que foram dos maiores grandes profetas. Nenhum deles. E eu tenho. Então, eu não sou uma pessoa como eles dizem, um louco. Loucos são eles que não têm vergonha de pedir dinheiro. Só pede dinheiro. Só pede dinheiro como fosse que Jesus ou Nossa Senhora estivesse pedindo. Isso é um pecado. Isso é um pecado. fazer templo no suor dos outros. Isso é fácil. Qualquer um faz. Aquele outro também. Quando ele pede, não pede dez ou cinco, não. É quem dá dez, quem dá, aliás, cem, quem dá mil, quem dá dois mil, dez mil. Não tem vergonha de pedir. Isso é casa de Deus, não é. É casa de ladrão. Casa que suga os mais pobres. E o povo aí, tudo cego. Tudo cego. E aí depois querem justiça. Justiça como? Da terra? A justiça vai vir logo, como diz aqui Jesus. Este é o mundo que qual vem caminhando tudo pelo dinheiro, diz aqui no final. Que mata muitas vidas inocentes, que só eu posso dar jeito. E isso tão logo irá acontecer com a minha segunda volta, que está muito próximo. Jesus e Pedro II. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora com a permissão divina, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Amém.